Estamos na terceira feira de profissões do Instituto Estadual do Maranhão, o campus Presidente Dutra. E aqui os alunos que fazem o ensino médio integrado com os cursos técnicos prepararam uma linda apresentação para os visitantes. O evento estende-se por todo o dia. Nós estamos na primeira sala, que é a sala do curso técnico em informática. E eu vou conversar agora com o Marnan, que vai detalhar pra gente o que eles estão tentando apresentar para o público aqui na sala de informática. Arnan, o que vocês prepararam para o público aqui no curso técnico em informática? Mais ou menos esse evento é para apresentar aos novos alunos que vão ingressar aqui no próximo ano mais ou menos como vai ser o curso que eles vão frequentar. O nosso curso, como é o curso em informática, a gente preparou várias e todas as áreas que a gente trabalha, que é manutenção, suporte e programação. Estamos ali com o programa Hora do Código, mostrando para os alunos que estão aqui visitando programarem barras em um site que tem, que a gente está fazendo esse tipo para ensinar para eles como programar de uma maneira mais fácil. Também tem a parte de manutenção, que é a parte de hardware, que a gente está mostrando para eles os perisféricos de uma máquina, de um gabinete. Também temos a parte de eletricidade, que mexemos com energia elétrica, aqui montamos circuitos e esses aqui, eletrônica digital, montamos circuitos online. A gente tem o software para poder fazer isso e também estamos com o projeto dessa parte de eletrônica de pegar todos os materiais elétricos que não são mais utilizados e transformar em algo que funcione. Tipo aquele mini paredão, a gente fez aquela miniatura, todos os materiais recicláveis, para que não sejam jogados fora aqueles materiais que ainda funcionam, que ainda dá para a gente trazê-los de volta ativo. Então está aí, vocês acabaram de acompanhar um pouquinho sobre o que está sendo apresentado na sala de informática e agora nós vamos para outra sala aqui do IEMA para mostrar um pouco mais sobre esta terceira feira de profissões para vocês. Bom, o curso técnico de administração tem uma área muito ampla, ele atua tanto no serviço jurídico, em empresas, em indústrias, em qualquer lugar, onde a administração está atuando. E hoje, na terceira edição da iniciativa do IEMA, a gente está trabalhando com as áreas, mostrando para os alunos qual área a administração trabalha. E eu acredito que está sendo muito importante, porque quando a gente entrou aqui no IEMA, a gente não teve a oportunidade de ter essa interação com outros alunos do ano passado, que nem os meninos do nono ano estão tendo, que é o nosso alvo, para que eles venham estudar aqui no outro ano. E quando eles chegam, que a gente conversa e fala sobre o curso e tal, eles, tipo, ficam com um brilho muito grande no olhar, isso traz satisfação. E é muito interessante essa interação, conhecer as pessoas antes deles entrarem, que eles entrem já sabendo como funciona a instituição. Eu acredito que está sendo uma experiência muito boa, tanto para nós, alunos, que estamos apresentando, quanto para eles que estão vindo nos prestigiar. Oi! Então, em relação à terceira-feira, primeiro que eu acho disso uma importância, principalmente para a gente, para mostrar o que nós temos aprendido ao longo do decorrer do curso, da parte que já passou, quanto para os alunos do nono ano, que é o nosso público-alvo, onde eles vão ver como funcionam os determinados cursos, e quando eles forem fazer a inscrição, eles não terão mais tanta dúvida. Hoje, na nossa aprendização da nossa sala, propriamente dita, nós iremos fazer uma peça teatral que aborda direito penal, ambiental e previdenciário, que são as disciplinas que nós estamos vendo nesse período. E, assim como as meninas que também irão falar tecnicamente sobre o técnico em serviço jurídico. Propriamente dito. Então, vocês montaram um tribunal para mostrar para os visitantes um pouco do que vocês aprenderam em sala de aula, na teoria. Sim, exatamente, de uma forma mais dinâmica. Bem, as apresentações que a gente está desenvolvendo durante o decorrer de todo dia são muito abrangentes, né? Tanto na área da química, como na área pedagógica. Nosso objetivo com essa feira, em especial a turma de química, é mostrar os instrumentos pedagógicos que o IEM utiliza para que nós absorvamos melhor o aprendizado. Então, nós vamos expor ali todas as matérias em que o curso contempla. Vamos expor também como é o mercado de trabalho para o curso e diversas outras abrangências em que os profissionais de química são contemplados e tem como benefício ter essa profissão. E ali nós vimos que na sua apresentação, por exemplo, você falou um pouco sobre as áreas de atuação da química e o que é desenvolvido no decorrer do curso. Sim, falei da química nuclear, né? Da química farmacêutica, da química industrial, de vários outros segmentos da indústria que necessitam desse profissional, que não apenas tem a função de coordenar uma equipe, que não tem apenas uma função de monitorar o controle de qualidade de uma empresa, né? Mas também de produzir, sempre que, logicamente, supervisionado por um engenheiro, por uma pessoa que tem um grau de graduação ainda maior do que o técnico. Música 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 Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço muito a presença aqui da TV Rio Flores. Nós estamos na semana de iniciação científica do IEMA. E o IEMA está na terceira feira de profissões. Como toda a rede IEMA, ela oferece cursos técnicos, juntamente com o comitante com o ensino médio, no IEMA nós temos quase quatro cursos técnicos. E aí, todo ano, nós fazemos uma feira. O objetivo dessa feira é que os nossos alunos, com todo o aprendizado que eles têm durante o ano, né? Eles possam mostrar para a comunidade escolar e para a cidade, principalmente para os alunos que pretendem ingressar. Então, nós enviamos convite para várias escolas do ensino fundamental. Nosso público-alvo são os alunos do nono ano. E as escolas mandaram. Esses alunos estão, então, começando a interagir com os nossos alunos, vendo apresentações, vendo peças teatrais, conversando. E aí, como serão os mesmos cursos no ano que vem, eles já podem já se direcionar para quando fizerem a inscrição, saberem se vão para o curso de administração, para o curso de química, para os serviços jurídicos ou de informática, baseado nessa experiência que eles estão tendo aqui hoje. É um evento muito importante para os alunos, né? Aqui na nossa unidade é a segunda, né? Na rede, IEMA é a terceira, mas para a gente aqui é a segunda. Como você sabe, nós iniciamos ano passado. E os alunos, nesse momento, eles aprendem mais sobre o curso. E ano passado, eles aprenderam mais sobre o curso, porque a feira acontece antes deles iniciarem as aulas da base técnica. Porque você sabe que é integral, então, no primeiro semestre do primeiro ano, o aluno só tem a base nacional comum. E no segundo semestre, eles iniciam a base técnica. Então, antes de iniciar a base técnica, eles fazem essas pesquisas com os professores, para saber realmente do curso. Então, esse ano, como nós não temos primeiro, os nossos alunos do segundo ano, né? Eles fizeram o mesmo trabalho, desenvolveram junto com os professores, lógico, pesquisa, porque iniciação científica, os alunos pesquisam bastante. Eles trabalham com a mediação dos professores, mas os alunos aqui são protagonistas. Eles é que pesquisam. E eles queriam muito apresentar para os alunos do nono ano, que serão nossos prováveis alunos ano que vem, né? Ano que vem nós teremos novas turmas. Então, o trabalho é esse. Apresentar os cursos, mostrar o que eles são capazes de aprender aqui. E não só o curso em si, mas toda a metodologia do IEMA, que é uma metodologia diferenciada, onde os alunos gostam muito, né? Como nós temos a partir do acolhimento, nós temos tutoria, nós temos monitoria. Então, tudo isso, temos os clubes juvenis, que é onde eles praticam realmente o protagonismo. Nós temos aqui o clube de música, que durante o acolhimento dos alunos, fica um grupo de alunos recebendo, outros fazendo credenciamento. O clube de música é cantando para eles aqui. Então, aqui os alunos, eles interagem o tempo inteiro, eles estão trabalhando. E eles queriam mostrar isso para os alunos, tanto para os alunos do nono ano, como para todos os convidados, para professores, para todo mundo que é sempre bem-vindo conhecer o trabalho deles aqui. Então, principalmente isso, estimular a feira, a CEMIC e a Feira das Profissões, é principalmente isso, estimular essa questão da pesquisa, a fazer com que o aluno sinta o desejo de aprender, que produza mais e mais seu conhecimento. a CEMIC e a CEMIC. E aí,